Quando a gente pensa em eliminação de toxinas, pensa na palavra detox, muita gente já pensa hum, vou tomar uma aguinha com limão na hora que eu acordo pra ajudar nisso aí. Mas, tem gente que toma aguinha com limão de manhã e sente-se super bem, e tem gente que se sente super mal. Geralmente quem se sente muito mal é porque produz ácido clorídrico em excesso, então o ambiente ali já é muito ácido, nosso estômago é ácido mesmo, tá? Tem um pH ali por volta de 1, bem ácido. Mas, se a pessoa já produz muito ácido, ou se ela produz pouco muco pra proteger o estômago contra esse ácido, ela come e não se sente bem, tá? Então, é diferente. Uma pessoa que tem o estômago funcionando normalmente vai tomar água com limão, vai se sentir super bem. Uma pessoa que não tem esse estômago funcionando bem, ou que tá produzindo muito ácido, ou que está produzindo pouquíssimo muco, ela não vai se sentir bem. Então, como é que funciona o estômago? Se você olhar assim pras dobrinhas da sua mão, passa a mão nas dobrinhas. É como se fosse o estômago aqui dentro. O estômago é cheio de dobrinhas, nessas dobrinhas nós produzimos enzimas, só que o estômago não tem a mesma pele da nossa mão. Ele tem uma camada de células muito femininha, uma mucosa com uma camada única de células. É como se fosse a sua mão, só que com as células parecidas do interior da sua boca, certo? Então, você não tem a fita fácil se bater, escova de dente, se estiver produzindo muito ácido. Isso é o que acontece também no estômago. É como se fosse ali a sua mão, só que com as células, com a mucosa, como se fosse o interior da sua boca. Então, o que o estômago faz? Ele produz ácido clorídrico e outras substâncias para a digestão dos alimentos, mas ele tem uma camada de muco que protege essas células. Porque imagina se você coloca um ácido na sua boca. Queima. O estômago é a mesma coisa. Ele vai produzir esse muco para encapar essas células todas e não se queimar, não se danificar. Quando a pessoa produz pouco muco, qualquer ácido que ela produz, seja porque ela está com fome, seja porque ela viu um alimento e abriu o apetite, seja porque ela está muito nervosa, esse ácido encontra a parede de células e não encontra muco. Então, ele não tem resistência nenhuma. E aí, o que ele vai digerir? Vai digerir essa camada do estômago. E aí, dói pra caramba. Pra isso, então, você tem que fabricar muco. E pra fabricar muco, você precisa de zinco, você precisa de vitamina A, você precisa de vitamina D, você precisa de vitamina B5. Tem que ter um bom estado nutricional. Se você não está comendo bem, ou se você não absorve bem os nutrientes, porque além de um problema no estômago, você tem um problema no intestino que não deixa você absorver bem os nutrientes. Ou se você está tomando um medicamento, ou se você está muito estressado e isso consome muito do seu zinco, você pode ter menos muco. Então, você precisa ter alguns cuidados, tá bem? Tanto de fazer a suplementação adequada, converse com o nutricionista. Você precisa aprender a lidar com o estresse. Se você estiver muito estressado, você vai produzir muito mais ácido, o que vai doer também o seu estômago. Então, meditar, fazer yoga, fazer atividade física, fazer terapia, o que você precisar pra lidar com o estresse, faça. Você pode usar o extrato de aloe vera pra proteger o seu estômago. Ele vai fazer a função ali do muco que você não está produzindo no momento. Converse também com o nutricionista. Você pode tomar alguns chazinhos que acalmam o estômago, alguns chazinhos que são anti-inflamatórios. Sempre entre as refeições, nunca na hora da refeição. Então, você pode tomar chazinho, por exemplo, de espinheira santa, chazinho de alecrim, de guassatonga, de gengibre, de macela, de manjerona. E você pode tomar esses chazinhos até três vezes por dia. Vá variando os chazinhos pra não se intoxicar também. As plantas contêm substâncias que podem comprometer o funcionamento do fígado, se a gente fica tomando por um longo tempo. Então, vá fazendo rodízio. E, além disso, você pode usar também o gergelim, que diminui a inflamação gástrica. E você pode usar esse gergelim na forma de gersal. Você pode usar o gergelim moído nas suas frutas. Você pode também fazer o gergelim na forma de tahine, uma pastinha. E usar na receita do seu humus, ou mesmo puro, em cima do pão. O importante é se cuidar.